A nossa equipe hoje veio ao setor Condomínio das Esmeraldas, fica em Goiânia, pertinho do Garavelo. O problema aqui é o seguinte, cruzamento sem sinalização. Isso tem tirado o sono dos moradores porque os acidentes por aqui são constantes. Essa rua aqui, ó, é a rua 70. Observa que nem de um lado, nem do outro, não tem placa de sinalização. Os moradores acionaram a equipe da Record TV Goiás e nós viemos aqui mostrar de perto essa situação, esse drama. Emiliana, os acidentes estão acontecendo com muita frequência. Só esse ano foram três, né? Sim, que foi três acidentes esse ano, né? Ano passado já teve outros. Aqui os motoristas, eles não têm consciência, eles passam achando que aqui é a Fórmula 1. Passam e acaba que tem acidente mesmo, porque tem um campinho ali nosso ali, só que à noite, algumas horas à noite tem bastante campeonato, tem jogo. Aí ali fica muito cheio de carro. É a hora que vem o ônibus, é a hora que vem os outros condutores. Vem muito, muito rápido é a hora que tem um acidente. Aqui realmente nós estamos precisando de sinalização, nós estamos precisando de um pare, nós estamos precisando de um quebra-mola. Essa rua aqui é muito complicada, porque ela é uma avenida. Agora ela está parada, mas na hora do pico, isso aqui é um bicho. E olha, olha pra você ver, o carro vem, né? Às vezes ele vai parar porque você está aqui. Eles vêm chutado, eles não têm respeito com o povo que mora aqui não. E aqui é cheio de criança também. Passou direto no cruzamento, não parou. Passou direto. E é assim todo dia? Sim. Tem hora que eles dão umas buzinadas, achando que buzinada é o pare, não vai resolver. O Juscelino é um dos moradores mais antigos, nunca viu sinalização alguma aqui, seu Juscelino? Não, nunca teve. Nunca teve nada? Não. Placa? Não. Sinalização horizontal? Não, porque depois que passou a sinalização do ônibus, aí complicou mais, porque o ônibus já bateu aqui na esquina. O ônibus passa aqui na 70? É. Que é essa rua que a gente está mostrando aqui, onde está vindo a moto. Ele vira na platina, então lá na esquina tem um caminhão que sempre fica lá. Então o risco é grande, porque ele já bateu três motos na esquina, então são várias batidas, tudo aqui nesse meio. Em 21 anos que o senhor mora aqui, quantos acidentes já viu aqui nesse cruzamento? Mais de cinco. O último acidente aqui foi na semana passada. O penúltimo, em fevereiro, os acidentes estão acontecendo com muita frequência. Inclusive, esse de fevereiro, olha, um dos carros veio parar aqui no muro desta casa. E foi a Mariana, moradora aqui da região, que ajudou a socorrer uma das vítimas, não é isso Mariana? Como é que foi? Sim, foi um acidente tão grave que parecia que o carro tinha entrado dentro do meu quarto. Eu saí desesperada, enquanto o carro estava lá, chocado lá na parede, e a dona da mercearia não conseguia nem se recompor. Então, foi um acidente com o carro, que o cara era Uber. Eu consegui tirar, nós conseguimos tirar a moça que estava dentro do carro, que não sabia o que estava acontecendo. Essa é a reclamação, então, de todos esses moradores e muitos outros que não puderam participar agora da gravação. Rua 70 com Rua 56, Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. Problema grave aí para os motoristas, muitos acidentes acontecendo. E uma tragédia, inclusive, pode acontecer a qualquer momento, se nada for feito. Não tem sinalização em nenhuma dessas ruas. Os moradores pedem quebra-mola, pedem a colocação de placas e também sinalização horizontal, para que eles possam dormir mais tranquilos.